Eu quero trazer também uma matéria aqui da Mônica Bergamo na Folha de São Paulo, a gente vai colocar aqui na tela gestores denunciando a Caixa por assédio moral e relatando transtornos mentais, a entidade também episódios são relatados desde 2019 pela FENAG que ingressou como ação na Justiça do Trabalho a FENAG ingressou então com essa ação coletiva junto ao Tribunal Regional do Trabalho em Brasília contra a Caixa por assédio moral, esse caso que aguarda julgamento e desde 2019 mais de nove ofícios relatando episódios de assédio e de intimidação contra servidores que ocupam cargos de gestores foram enviados à direção do banco, mas até o momento nada foi feito de acordo com essa entidade que é justamente isso que a gente está conversando por aqui, mas para frente a gente vai aprofundar esse assunto aqui também, a gente deve entrevistar o presidente dessa entidade então a gente vai trazer detalhes de como que isso está sendo levado adiante pela FENAG E aí E aí